Letra do nome sobre o nome, o apelido da pessoa que você vai namorar Traz pra cá a sua energia Opção 1, cristal vermelho Opção 2, o cristal amarelo Vamos ver a letra da pessoa que você vai namorar Lembrando que é uma leitura generalizada, intuitiva Pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Não esqueça de compartilhar, se inscrever e deixar o seu like Para que mais vídeos como esse cheguem até você Opção 1, cristal dourado Opção 2, o cristal vermelho Letra do nome da pessoa que você vai namorar Pra você que escolheu o cristal da cor vermelha Essa pessoa é uma pessoa que pensa em você Vai te procurar, os caminhos estão abertos pra vocês ficarem juntos Primeira letra, letra I Segunda letra, letra S Terceira letra, letra F Quarta letra, letra B Quinta letra, letra E Sexta e última letra, letra D Do nome, sobrenome ou do apelido Opção 2, o cristal dourado Letra do nome da pessoa que você vai namorar Essa pessoa é uma pessoa que vocês estão brigados, afastados Essa pessoa está na dúvida entre você e alguém Ou você que está na dúvida entre essa pessoa Porém, vocês vão ficar juntos, sim Primeira letra, letra X Segunda letra, letra Y Terceira letra, letra C Quarta letra, letra H Quinta letra, letra K Sexta letra, letra R Lembrando que é do nome, do sobrenome Ou do apelido dessa pessoa que você vai namorar Se você gostou, compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal e deixe o seu like Que é uma forma de você ajudar a gente Gratidão, gratidão, gratidão E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?